Saudações amigos, é isso aí, estamos aqui hoje fazendo uma trelinha, botaram uma cerca aqui em metade do caminho, então a gente parou para poder abrir a porteira, passar a moto, vamos fechar a porteira e quantas vezes nós passamos por aqui, a gente vai fazer isso para respeitar a propriedade que eles queriam cavalos aqui, então a gente evita aborrecimento Opa, fiquem aí, a gente fecha conforme a gente encontrou fechada, a gente também fecha para não ter problema, não é? Está aí fechadinho E vamos nós Grata é a sua companhia, meu amigo Tudo preto aí, tudo queimado Isso aí faz uma sujeirada danada Esse moço bonito aqui é o meu parceiro Lucão Que já tirou o óculos aqui Está calor? Então quem vai de óculos sou eu Tem que manobrar ele aqui Para passar na câmera Ainda mais que eu estou de lente de contato, faz falta, vamos embora Ainda temos um tempinho aí de sol De luz de... ai Onde que nós entramos? Naquela trilha aqui, ó Aqui vai para uma outra trilha Vamos até ali na frente Nós encontramos dois trilheiros no outro dia Eu fiquei fanho com óculos, né? E nós viemos aqui com eles Alô, volta Volta, Alô Agarrou aí Valeu Bora, os caras estão pegando passarinho Eu acho isso um absurdo Vamos embora, não vamos nem passar perto, não Alô, volta Alô Alô Vem cá Vamos voltar para o lado de lá Vamos voltar para o lado de lá da Cia Vamos voltar para o lado de lá da Cia Alô, beleza? Sabe quando você tem um pressentimento De que você devia ter ficado do lado de cá? Vamos ficar do lado de cá Aqui existe a divisão de comunidade Boa Vista e Alemão Vamos ficar só do lado de Boa Vista A gente fica só do lado aqui do Boa Vista Vamos botar essa cerca Vamos arrumar como fusão não A gente fecha Deixa fechadinho igual a gente encontrou Eu faço questão de repetir isso Mesmo sendo chato, eu sei Mas o certo é o certo Encontrou fechado Passou, deixa fechado Vamos ficar só pelo lado de cá Bora Lucão Vamos reiniciar nossa trilha então Deixa claro que sou totalmente contra a apreensão de animais silvestres Acho que o Boa Vista tem que morar na casa dele Que é a mãe natureza Pode me chamar do que for Mas eu acho que deve ser assim O lugar de bicho é solto por aí A vontade no planeta Bora Lucas Bota pra descer Vai no teu tempo O cenário fica muito feio Com essa Eu vou tirar esse Ô Lucas, peraí Vou tirar esses óculos aqui Pra falar Eu fico completamente fanho com eles Não tem quantos fanhos Eu fico completamente fanho Ele tá me apertando o nariz ali Vamos embora Ficou pra pra um lado Eu vou pro outro Eita Vai lá Quando você tá aqui Senta mais pra trás Porque aí a roda de trás não vai escorregar tanto Vamos ver o desempenho do Lucas Senta mais pra trás Ô Lucas Senta mais pra trás E deixa o pé no freio traseiro Aperta a perna contra o tanque dela Pra você se segurar Isso Senta mais pra trás Isso Procura o equilíbrio assim Senta mais pra trás E prende o tanque com as pernas Procura manter o pé na pedaleira Que você se equilibra muito melhor Tá bom Pode passar Eu vou chegar pro lado aqui Pode passar Mais pra trás Senta bem lá atrás no banco Bem lá atrás Aí Trava as pernas no tanque Isso Vai embora Olha como é que já melhora Trava as pernas mesmo no tanque Não tem que ter medo de arranhar a moto não Porque a moto de trilha infelizmente A atividade é essa né Primeiro a segurança Depois a beleza da coisa Gente Isso equilibra muito melhor Quando mantém o pé na pedaleira O máximo de tempo possível Lógico que nem sempre Tá né Mas A gente podendo tentar Epa O negócio aqui tá muito movimentado Hoje Tchau 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 Opa! Opa! Fecharam, né? Tudo bem? Foi pra evitar de problemas, se que tem a volta vai sair lá não. Não, nós trancamos. Obrigado. A gente até passou pra lá, a gente chegou ali. Aí eu falei, Lucas, quer saber? Botaram a cerca. Eu não sei se não é pra passar pra lá. Não, é pra ficar à vontade. Se teve problema com o vizinho. Não, não. Tá tudo certo. Aí eu cheguei lá. Pô, um monte de gente pegando passarinho. Falei, Lucas, quer saber? Vamos voltar. Não, não, pode ficar também. Senão a gente pensa que a gente tá olhando aí. É. Aquela grota ali? Aham. Tem família que mora ali. não entendi eu falei com o lucas porque a gente subiu pela casa do ney aqui aí ele falou só toma cuidado com os carvalhos não a gente sempre toma cuidado obrigado obrigado senhor valeu não não sempre sempre saiu é sempre pra gente tá bom obrigado tá obrigado pela gente a gente não morou aqui embaixo também aqui na cidade obrigado obrigado valeu obrigado valeu eu vi vantagem a gente não pode julgar ninguém nunca sabe que vai encontrar pela frente né ele pediu aí a gentileza de sempre a gente fechar lá vamos descer até o próximo campinho lá pra nunca deixar aberto lá aquela porteira porque passa cavalo a gente cria um cavalo aqui eu te falei vamos descer vamos até o próximo campinho bora vai na frente bora pediu pra ir devagar olha só quando não tem queimada que coisa linda que fica esse capim eita cascatinha petrópolis rio de janeiro itaipava essa trilha aqui ela é curtinha mas pra gente é praticamente dentro do quintal de casa não precisa colocar a moto na carretinha não precisa rebocar então pra gente é uma vantagem que ganha muito tempo e acompanhar o desempenho do lucas aqui que vem por aí descendo vem ele chega pra cá na trilha tenta fazer o que eu te falei meu filho senta mais pra trás prende bem a perna no aí tá tentando é porque a gente escorrega aí você quanto mais atrás e quanto mais travada a perna aqui aí você consegue manter bem o equilíbrio com perna pedaleira é isso aí vamos começar mais uma né uma excelente tarde na companhia do meu parceiro lucão cumprimento papai aqui lucão esse menino que só tira nota no colégio não para em ser uma formiga meu lucão meu parceiro vamos lá fazer umas coisas um abraço pra todo mundo de fé em deus tudo bom forte abraço e até mais tchau tchau tchau